Olá, amigos, tudo bem com vocês? Já estou aqui com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, para mais um bate-papo, respondendo perguntas, tá bom? Então, nós temos umas perguntas da outra vez, que ficou, né, para o Dr. Augusto responder no dia de hoje. Boa noite. Boa noite. Tudo certo? Como você está, Tamiz? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Eu também, tudo jóia. A família está bem? Graças a Deus. Ah, então tá bom. Bom, vamos começar o programa hoje, o nosso bate-papo com o Dr. Augusto Legnani Neto, a respeito da Belinha. Belinha, um beijo grande para você, ela é de Chambret, o nome dela é Belarmina, mas chamam ela de Belinha. E ela, sempre acompanhando as entrevistas com o Dr. Augusto, gosta muito, e ela achou impressionante que eu fiz a cirurgia com o Dr. Augusto e coloquei a lente intraocular. Mas do jeito que ela falava, eu achava que ela tinha catarata, mas quando ela foi colocando as coisas, eu falei assim, mas eu acho que não é catarata. Então, ela tem miopia. Deve ser, ela falou que é. Eu perguntei assim, é. Então, vamos lá, vou contar um pouquinho a historinha dela. Anotei aqui, dei uma resumida. Belinha, 65 anos, tenho saúde, graças a Deus, mas uso óculos muito forte. Ouvir você falar que fez cirurgia de catarata com o Dr. Augusto e colocou lente intraocular para não usar óculos. Gostaria de saber, doutor, se tem risco de ter pressão alta nos olhos depois da cirurgia? E, claro, né, porque ela pode colocar lente, ela quer saber se ela pode correr o risco de ter pressão alta. Adoro as entrevistas, Dr. Augusto, as suas entrevistas são muito boas, tal. Ela elogia, Dr. Augusto, muito obrigada. E daí ela foi ao médico dela de novo e parece que ela tem que usar mais forte ainda o óculos. Ela disse que está sendo fraco. Mais 5 graus para perto e longe mais 3 graus. Gostaria de saber, eu gostaria de fazer a cirurgia, mas ela tem uma preocupação, ela tem medo dos riscos. Deu para você entender mais ou menos? Deu, deu sim. Bom, velhinha, toda cirurgia tem risco, tá? Toda cirurgia, qualquer cirurgia, de qualquer parte. Até tirar uma unha encravada, a gente fala, tem risco, né? Mas a cirurgia de catarata hoje em dia, ela ficou tão moderna que ela ficou muito mais segura. O risco de aumento da pressão intraocular pós-cirurgia, esse já é um risco mais raro, porque precisa ter um problema da cirurgia para que esse problema cause o aumento da pressão. Então, uma cirurgia normal não vai causar o aumento da pressão. Em alguns casos, por falta de espaço na câmera anterior, o cristalino pode estar aumentando a pressão. Então, às vezes, a gente até tem um controle da pressão com a cirurgia de catarata. Mas isso é determinados casos. Cada caso é um caso. Normalmente, um paciente com 65 anos já tem algum grau de catarata. Especialmente, esses pacientes em que a miopia vai aumentando depois dos 60, normalmente essa miopia aumenta porque o cristalino está opacificando. Ele está mudando de índice e ficando mais miope. Então, quando a gente vê um paciente que está ficando miope, nós pensamos que isso é sinal de catarata. Claro que é impossível eu saber o teu caso, Belinha, sem ver você. Não tem como eu dizer que isso é o que está acontecendo com você. Mas isso é o comum, isso é o normal de um paciente de 65 anos que vem consultar aqui. Então, caso você tenha catarata, cirurgia intraocular, perfeita. Mas a cirurgia eu tenho medo e tal. O problema é, se você já tem a catarata e tem uma baixa divisão por causa dela, esse problema só vai evoluir. Você não vai escapar dessa cirurgia. A cirurgia pode não ser feita agora, mas no futuro ela vai ter que ser feita. Porque a tendência do cristalino é cada vez ficar mais opaca. Então, a gente fala assim, não tem muito para onde fugir. Qual é o maior risco de uma cirurgia de catarata em um alto miope? Problemas da retina. Porque a retina do alto miope pode ser frágil. Especialmente se o alto miope nasceu prematuro. Daí ele tem um problema de vascularização da periferia. Ah, é? Tem isso. Então, assim, o que tem que ser feito? Um exame bem feito da retina. Saber se a retina está bem. E daí os riscos no pós-operatório vão ser muito diminuídos. Então, assim, dá para fazer essa cirurgia. Tem indicação. Você está ficando mais miope. Mesmo que ainda não tenha catarata, é uma coisa que provavelmente nos próximos 5 anos você vai desenvolver. É difícil quem tem mais de 70 anos e não tem um grau de catarata. É raro. São poucas as pessoas. A grande maioria tem sinais de catarata. E tem baixa visual por causa dessa catarata. Então, teria indicação. Como eu falei, é impossível ver o seu caso. Dizer, ah, não vai ter pressão no teu caso. Mas isso é o normal das pessoas. Agora você tem que conversar com o seu oftalmologista e ver por que ele falou da pressão, o que ele falou da pressão. Aí é individual de cada pessoa. Assim, isso é o normal. Mas, claro, existem várias exceções, vários problemas que contraindicam a cirurgia. Às vezes tem um problema de córneas, às vezes tem um problema de retina. Às vezes tem outras coisas que falam assim, ó, você não é uma boa candidata para a cirurgia multifocal ou você não é uma candidata para a cirurgia de catarata. Mas tem que fazer uma consulta bem feita para saber. Claro, isso mesmo. A Belinha tem que procurar o especialista, tá? Eu só te dei uma explicada geral nas possibilidades. Mas, assim, o medo do aumento da pressão é o menor deles. É o que eu teria como menos aí. Aí eu coloquei a lente endrocular e estou bem satisfeita, bem satisfeita mesmo. Está muito bom, graças a Deus. Bom, nós temos umas perguntas da semana passada que eu tenho que passar para o doutor Augusto. Problemas que podem surgir após a cirurgia de catarata, passando 30, 40 dias, por exemplo. O que que pode surgir de problemas? Passando 30, 40 dias são extremamente raros os problemas da cirurgia, tá? Porque já passou um bom tempinho. É, as cirurgias, os problemas acontecem antes. Se você teve uma cirurgia lisa, que foi posto a lente dentro do lugar onde ela devia ser posto, saco capsular, é quase impossível ter um problema 30, 40 dias depois. Mas existem pacientes que vêm complicando a partir do primeiro dia da cirurgia, a coisa vem piorando. Existem infecções crônicas do olho, que podem aparecer mais tarde, tá? E o principal problema que a gente vê nesse pós-operatório imediato, assim, 30, 40, 60 dias, é a opacificação da cápsula posterior. Quando a gente faz a cirurgia, a gente apoia a lente numa cápsula, que é um papel, uma lâmina de papel filme, assim, super fino. A lente vai ficar ali em cima. Se não tivesse esse saco capsular, a lente cai dentro do olho. Então a gente precisa desse suporte pra colocar a lente. E esse suporte, ele pode, com o tempo, enrugar. Acontece o crescimento de células, ele fica opacificado, enruga, diminui a visão. Aí a gente faz um laser, que a gente fala que é a limpeza da lente. Na verdade, nós não estamos limpando a lente, nós estamos abrindo essa cápsula. Estão deixando ela lisinha de novo. Isso. Pra que vocês possam entender. Pra que possam enxergar. Então isso é comum acontecer no pós-operatório, comum, eu digo assim, isso aí acontece, tanto é que tem um laser pra isso. Quase todo cirurgião de catarata tem esse laser, porque acontece. Faz parte da cirurgia. Então, mais provável, com 30 dias, o único problema que você vai encontrar seja esse. Existe uma inflamação da retina, que a gente chama de edema macular cistoide. Esse edema macular cistoide, ele ocorre por causa da inflamação da cirurgia. Só que ele começa no dia da cirurgia e esses fatores inflamatórios vão sendo produzidos pela retina. E a retina vai aumentando de espessura. Então, às vezes, o paciente vai perceber a baixa de visão com 30 dias. Só que daí não há um problema da cirurgia em si. É um paciente que tem uma sensibilidade maior a esses fatores inflamatórios. A cirurgia pode ter sido certinha. Só que daí a visão dele baixa. E daí ele precisa fazer um tratamento anti-inflamatório intraocular. A gente precisa injetar um produto dentro do olho pra que desfaça essa inflamação. Normalmente, é um procedimento único, faz essa injeção, essa inflamação serra e acaba. Então, seriam esses dois problemas que eu penso em existir com mais 30 dias. Então, tá. Pode ocorrer e ter glaucoma e catarata tudo junto? E como fica a cirurgia? Sim, pode. São problemas independentes, tá. Glaucoma é um problema... É uma coisa. É. Glaucoma é um problema que pode ser ocasionado pelo cristalino também. Pode ser um glaucoma secundário. Mas existem glaucomas primários. Então, você tem glaucoma primário do mesmo jeito que você pode ter hipertensão arterial sistêmica. Então, você tem glaucoma primário. Esse glaucoma primário, a gente não sabe exatamente as causas. A gente sabe que tem um problema com a relação da pressão e a estabilidade do nervo óptico. Às vezes, para uma pessoa, uma pressão de 20 causa dano no nervo. Às vezes, para uma pessoa, uma pressão de 30 não causa dano. Então, tem um padrão de variabilidade ali bem grande. Mas nesses pacientes que têm essa pressão mais alta, que é um dos principais fatores de risco, e têm esse dano do nervo óptico, a gente diz que eles têm glaucoma. A gente trata essa pressão, baixa a pressão, que é a única dos tratamentos que nós temos hoje em dia no arsenal. Como que a gente trata o glaucoma? O glaucoma é o aumento da pressão? Não. O aumento da pressão é um fator de risco. Sim, é um fator de risco para o glaucoma. Só que nós só temos remédios para tratar a pressão. A gente precisaria de remédios para melhorar a perfusão do nervo óptico, precisaria de remédios para tratar, proteger o nervo óptico, mas a gente ainda não dispõe dessas medicações. Então, por enquanto, o que a gente tem é tratar a pressão. Então, fica muito ligado a expressão e glaucoma. Na verdade, uma é uma patologia do nervo óptico que tem como risco, o fator de risco, a pressão. Então, pode ocorrer sim, junto com a catarata. Como fica a cirurgia? A cirurgia pode ser independente ou pode ser combinada. Quando a pressão é muito alta e não consegue o controle dessa pressão com o uso de colírios, a gente opta pela cirurgia do glaucoma. A cirurgia do glaucoma é uma cirurgia filtrante. Existem vários tipos de cirurgias filtrantes, mas essas cirurgias filtrantes, elas só estão indicadas nesses pacientes que não conseguem esse controle da pressão. Porque o paciente que tem um bom controle da pressão com colírios não tem por que fazer a cirurgia combinada, porque a gente sabe que a cirurgia combinada aumenta o risco de complicações da cirurgia de catarata. Ah, entendi. Então, a gente até contraindica. Existem dispositivos para serem implantados dentro do olho para abaixar a pressão, que também podem ser feitos durante a cirurgia. Hoje em dia, eles têm ficado mais acessíveis. O problema desses dispositivos, como eles são o preço em dólar, e o nosso dólar subiu muito, muitas vezes ele custa muito mais do que a lente intraocular. Então, a catarata, mais que dobra de preço para fazer esses dispositivos, que não são cirurgias filtrantes, que teriam uma qualidade, dariam uma qualidade de vida melhor. A gente diminuiu o número de uso de colírios, melhoraria, mas esses dispositivos, infelizmente, são muito caros para a gente usar. Então, assim, existem várias possibilidades de combinações, cirurgias, laser, várias coisas que a gente pode fazer nesses pacientes. Mas, na realidade, uma cirurgia independe da outra. A gente vai personalizar de acordo com cada caso. Então, não tem nenhum problema se operar de catarata porque tem pressão alta. Ótimo. Bom, gente, eu vou fazer aqui a última pergunta para o doutor, e vai ficar mais um pouquinho ainda para a outra, tá? Mas é bastante interessante. Quem tem glaucoma e faz quimioterapia, a visão piora? Então, complicado da quimioterapia, que existem várias alterações que podem ocorrer em você durante a quimioterapia, que podem levar você à sensação de baixa visão ou à perda de visão mesmo. Mas, assim, o que é a quimioterapia? A quimioterapia é uma medicação que você faz... Porque tem a quimio vermelha, tem a branca... Tem vários tipos de quimio, várias medicações diferentes, mas todas elas partem, a maioria delas partem do princípio de que você tem um tumor que ele cresce por crescimento celular, as células se dividem. Então, a gente vai usar medicamentos que matem, que impeçam essa proliferação. Se você impedir essa proliferação, quem cresce mais, morre mais rápido. Então, a maioria das nossas células no organismo tem um ciclo de vida de 60 dias, 90 dias. As células cancerosas, às vezes, têm um ciclo menor. Então, elas precisam se reproduzir, senão elas morrem. Elas gastam mais rápido. Se você colocar medicações que impedem a multiplicação dela, aí elas vão morrer primeiro. Só que o problema é que você está impedindo a multiplicação de todo mundo. Então, você vai ter ressecamento da pele, diminuição da lágrima, diminuição da secreção das glândulas. Sim, muda tudo. Você vai ter a queda do cabelo, porque o cabelo não cresce. Às vezes, você vai ter anemia. Então, você vai ter vários fatores relacionados a essa falta de crescimento de todas as células. A gente tenta fazer essas medicações o mais específico possíveis, mas nem sempre. Elas têm efeitos colaterais vastos. Então, assim, dependendo dos efeitos colaterais, um deles pode ser essa baixa divisão. Normalmente, elas não são tóxicas para o olho em si, mas ela pode dar essa sensação, porque o olho ficou mais seco, porque a lágrima está pior, porque está faltando vitamina A, porque está faltando essa regeneração celular. Então, existem vários casos aí que podem levar a essa sensação. E também, elas podem fazer com que a catarata evolua mais rápido. Então, existem várias alterações que podem acontecer nesses pacientes com quimioterapia. Então, a melhor coisa, procure o oftalmologista, conversa com ele também, converse com o seu médico, vê se os efeitos estão associados, mas, se Deus quiser, o tratamento vai passar e a visão vai voltar e você vai ficar bem. Com certeza. Um beijo para você, Magda. A pergunta era dela. Eu acho que ela já passou por aqui. Ela já era a tua paciente e ela passou recentemente e isso aconteceu com ela, né? Mas é isso. Procure sempre estar em contato com o seu médico, né? Seu oftalmologista para saber sempre das situações e não deixam perguntas para depois tirem as suas dúvidas com o seu profissional, porque assim você vai conseguir chegar em algum lugar, né, doutor Augusto? E a gente sabe também, às vezes acontece no consultório, o paciente está ansioso ali, né, durante a consulta e sempre esquece alguma coisa. Eu trago tudo anotado. Mas é importante isso, de você anotar. Eu anoto tudo. Vou sentindo alguma coisa ou vou anotando? Porque senão, na hora você sai, daí depois você não tem um contato ali para fazer aquela pergunta, aquela pergunta acaba passando e fica uma dúvida ali que às vezes é uma coisa fácil de ser solucionada. E aí eu acho que entram as nossas perguntas, né? Os pacientes veem, os pacientes já ouviram falar sobre isso, mas daí eles conseguem ver confortáveis em casa, conseguem entender melhor, conseguem ouvir uma segunda vez aquela dúvida. Então acho que vale a pena. Sempre a explicação do profissional. Gente, mandem as perguntas, só que lembrem, quando eu falo, às vezes eu faço direcionado, que nem foi casos agora meio direcionados, impossível fazer o diagnóstico, eu não estou falando do teu caso. Aqui na consulta. Eu estou falando do que, é isso, eu estou falando do que parece, do que pode, tá? Para que você tenha uma compreensão, mas vocês têm que procurar o especialista e vocês podem usar as informações para confrontar as informações dele, para entender o que vocês estão tendo. Mas são informações, quem vai ver você é que vai saber o que é. E é bem isso mesmo. Aqui não é a consulta. Aqui está respondendo as perguntas e ele dá umas dicas, mas procure ser o profissional sempre. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Tamiris. Deus abençoe vocês de casa também. Um grande abraço.